Boa tarde, Osmanjo, Mara Guiar, K8. Hoje você é o capitão do Botafogo, inclusive em alguns jogos. Como está o ambiente do Botafogo? Você como representante dos jogadores do campo, dos vestiários. Um ambiente tranquilo, jogadores tão cientes que a fase não está boa. Uma ansiedade já começa a preocupar. Boa tarde, eu me sinto lisonjeado de ser o capitão da equipe. O clima sempre foi bom, o clima nosso é muito bom de trabalho. Claro que nós ficamos preocupados com a nossa fase, já são cinco jogos sem vencer. E sem fazer gol também, isso nos incomoda. Mas eu tenho certeza que a partir de amanhã as coisas já começaram a dar certo e a virar essa fase ruim. Osmanjo, Samuel Santos, Rádio CBN. Então, um dado que preocupa, nos últimos cinco jogos foram apenas nove chutes no gol do Botafogo. O que está acontecendo com o ataque? Falta intensidade, falta capricho na última bola? O que está acontecendo? Como é que você avalia essa situação de tão poucos chutes a gol? Eu creio que é um pouco de ansiedade também. Eu creio que falta um pouco mais de capricho nosso. Mas não começa lá no ataque, começa desde lá de trás. Assim como nós atacamos com todo mundo, a gente defende com todo mundo. Então, não é só a parte do ataque. É um pouco mais de capricho de todo mundo, um pouco mais de tranquilidade de todo mundo, que as coisas vão começar a voltar a dar certo. Osmanjo, você acha que com o elenco agora, você acredita que vai ser possível resgatar? O Botafogo vai conseguir subir na tabela de classificação? Tem potencial para isso? Claro, tenho certeza que sim. A partir de amanhã do jogo contra a Chapecoense é um jogo muito importante para nós, onde nós podemos dar um salto na tabela e chegar quanto mais próximo o grupo que está lá em cima. Eu tenho certeza que meus companheiros estão com a mesma vontade que eu estou. E eu tenho certeza que a partir de amanhã a gente vai virar essa chave. Osman, boa tarde. No encerramento da última coletiva do Marcelo Chamus, que é em Salvador, vazou um áudio do diretor de futebol, tudo leva a crer que é o áudio dele, a voz dele, do Paulo Pelaipe, que diz que as perguntas da imprensa aqui de Ribeirão Preto têm sido as mesmas, o que eu concordo 100% com o Pelaipe. Acho que ele está coberto de razão. As últimas perguntas são em cima de uma situação do Botafogo que não vence a cinco jogos, que não marca gols a cinco partidas, que tem um aproveitamento em casa como mandante muito ruim e que a defesa melhora e o ataque piora. Então não é nenhuma pergunta para você, é um pedido para que a gente possa melhorar o nosso repertório de perguntas. Ganhem o jogo, pelo amor de Deus, contra a Chapecoense. Não, tranquilo. A parte do Pelaipe, eu não posso falar porque eu não ouvi, eu não estou sabendo desse áudio, estou sabendo agora. Se ele falou é porque ele tem os motivos dele. O que eu posso falar é que nós estamos nos dedicando, estamos tentando e vamos continuar tentando, e eu tenho certeza que vai dar certo. A fase passa. Do mesmo tempo que a vitória tem o prazo de validade, a derrota também. E eu tenho certeza que a partir de amanhã passará essa fase. Osmo, principalmente na segunda altura do campeonato, você vem sendo substituído praticamente em todas as partidas. É um problema técnico, tático ou físico? O Chamus, que lhe dá alguma explicação dessa saída sua do jogo? Não. Assim como ele também não dá explicação quando ele coloca um jogador, eu creio que ele não tem que dar explicação quando ele tira. Isso aí faz parte da tática, ele que é o treinador, e eu estou para obedecer. Se ele achar que eu tenho que começar, eu começo. Se ele achar que ele tem que me tirar, eu saio tranquilamente. Simão, o Botafogo começou muito bem, no primeiro turno até fez uma campanha razoável, antes se mantendo ali, mas até perto do G4. Agora, no momento, a campanha é de quem briga contra o rebaixamento. E se em algum momento assusta vocês, vocês pensam nisso, em chegar aos 45 pontos? Claro. Acho que todo mundo que começa o campeonato pensa nisso, em já bater os 45 pontos e livrar dessa fase que é chata. Mas incomoda, incomoda o fato de não estar ganhando, principalmente. Incomoda o fato de não estar fazendo gol, mas foi o que eu falei. A gente está trabalhando, a gente está tentando, o grupo todo. Vamos treinar agora, eu tenho certeza que o Xamuzco vai participar um pouco da finalização, e eu tenho certeza que as coisas, a partir de amanhã, irão melhorar. Osman, como que foi a preparação de vocês, e qual que vai ser a estratégia para o jogo contra a Chape? Foi boa. Uma preparação muito boa, tivemos tempo para trabalhar. Trabalhamos ontem, vamos trabalhar hoje, e a estratégia tem que ser a que deu certo dentro de casa. A gente tentar pressionar eles o quanto mais em cima possível, tentar fazer o gol e sair com a vitória, os três pontos, que é o mais importante amanhã. Osman, traçando um paralelo com outros times que você já vestiu a camisa, que você já atuou, você chegou a viver como profissional um momento como esse, de uma escassez de gols, de vitórias, uma fase ruim, e se sim, como é que você e o grupo, na oportunidade, conseguiu superar uma situação adversa, como o Botafogo encontra-se hoje? Já, já passei por isso, sim, já fui rebaixado em campeonatos, é uma fase muito chata, você tem que buscar confiança, você tem que buscar autoestima, porque não é fácil, nós vivemos de vitória, principalmente no Brasil, a gente vive de resultado, isso, como eu falei, nos deixa chateados, e a gente passa por isso através de resultado, através de trabalho, através de dedicação, e eu tenho certeza que pela semana que nós fizemos, pelos treinos que nós fizemos, amanhã vai começar a dar tudo certo, como eu falei.